Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já deixa, deixa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, sexta-feira chegou e hoje é dia de Baru, vamos dar uma olhadinha lá que o nosso Mr. Baru tem pra nós, vamos ver, meu amigo, se ele veio triste ou veio alegre, tá? Ele está aqui em Plutão, hum, eu não posso entrar na minha conta mais C0 aqui, infelizmente, vamos dar uma bisoiada, né? Lembrando gente, que ele fica até domingo, tá? Até domingo, até às 11 da manhã, então você tem aí dois dias pra tá abrindo relíquias e pegando itens primes e trocando com ele pro Ducati, que é a moeda que ele faz aí, a troca pra poder pegar os itens, show? Vamos ver, né? Que nossa barinha, não olhei, tá gente? Vai ser agora aqui, vamos dar uma olhadinha. Antes não mais nada, também queria te convidar, né? Você está aí, ó, aproveita gente, tá tendo um dropzinho aí de Arcanos, tá gente? Na live da DE, mas a live da DE começa um pouco mais tarde que a minha, então se quiser colar na minha live aí, a partir das 6 horas, fica antenado, depois tu dá um polinho lá na live da DE, na live do Warframe, pra receber uns itens aí, show? Vamos lá, Mr. Baru, que você tá chegando, meu Mr. Baru? Outra gente, hein? Vamos ver, opa, quando vem o bote, oia, isso aqui é bom, viu? Isso aqui é bom, isso é bom, já gostei. Seguinte, vamos lá por partes. O que é isso? Fábrica de elevadores gravitacionais. Um modelo de uma fábrica de elevadores. 110 Ducati? É um... tá, é um... uma decoração, né? Eu não tenho, diferente, diferente. Bom, vamos para o que interessa. Temos aqui o mod Prime para uma corpo a corpo, ótimo, tá? Não deixa passar isso aqui, isso aqui, show de bola. Tá, então isso aqui vai aumentar seu dano em 165%, muito forte, tá? Aqui, capacidade do carregador, né? Esse aqui, se você tiver Ducati sobrando, beleza, se não, esse aqui pode até deixar pra lá. Tá, mas se você tiver Ducatizinho, não deixa passar, show? Opa, esse aqui é legal, hein? Hum, olha só. Pra aumentar o dano de fogo, ígne, né? De pistola, bom. Viu tudo de pistolinha aqui, hein? Pistola e pistola. Bom, temos aqui também uma presença do nosso... Para o que diz, né? É uma... Foda, uma expressão aí do seu Warframe, hein? Fica bonitinho. Bom, esse aqui, rifle, hum, rapaz, esse aqui é legal, hein? Pra aumentar o dano aí do rifle contra a Grineer. Bom, esse aqui. Isso aqui dá pra jogar, sabe aonde também dá pra colocar? Dá pra colocar no Ogres. A Ogres Curva, ela é um rifle, estranho, né? Mas é. Bom, aí tem decoraçõezinhas, dá pra você colocar aí no seu Warframe, ombreiras, peitoral, tá? Confesso que eu acho meio feio isso aqui, tá? Mas... Aí tem o conjunto, tá? Então você tem aqui o conjunto aqui, ombreiras, peitoral e pernas. Opa, aqui já é pra maestria, tá? Olha, Angus, Angus, Trum, Prisma. Ah, confesso que eu não mexi com essa arma ainda não, hein? Mais status, né? 2.2, não é tão ruim. 26 de status. Já tá com explosão. Olha, né? Interessante. Nunca buildei uma arma dessa, quem sabe a gente não builda essa aí. Bom, tem aqui nossa Vulcarquimérica. Vulcarquimérica? Vai ser a 7, ó. Rapaz, eu buildei essa arma, que eu coloquei rifle, e fiz de tudo, e não ficou boa. Não ficou boa. É, mas, né? Tem gosto para tudo. Aí temos aqui, bônus e afinidade. Bom, isso aqui, gente, de 3 dias, custa 40 platina. Pra, por Ducati? É, aí eu não sei. Tem alguns itens, se você vender, vai dar mais de 40 platina. Não sei se vale a pena. Deixa aqui no comentário, vale a pena? Porque é o seguinte, são 4 itens que tem aí, sem Ducati. Eu acho que se você vender os itens, vai dar mais platina do que você comprar esse aqui, viu? É uma dúvida que eu tenho aqui. Bom, temos aqui um óculos, que tia... Ah, tá bonitinho esse óculos aqui. Interessante. Só que tá caro, hein? 1520 de Ducati, rapaz, tá inflacionando o mercado. Aqui uma estampinha pra você colocar lá em... Sabe aquela parte que tem a Lotus, lá, dos seus aposentos lá? Pode colocar isso aqui também lá dentro. Aqui tem uma relíquia Axe. Quem vê essa relíquia Axe? Rapaz, rapaz... Não tem nada interessante isso aqui. Isso aqui é bait, né? Não, porque não tem nada assim, ó. Tem a Cavastro... Vai lá? Não sei, eu deixo pra lá isso aqui. Tapete teno. Olha, isso aqui você pode colocar, põe no seu Cavastro ali, ó. Seu cachorro cobrou ali, sabe, na sua nave? Bichinho que sai do chão, né? Eu coloquei uma mofadinha uma vez aí. Aqui já é um... Uma decoração... É um... Ah, tá. É um skin do seu... É... Rapaz, isso aqui eu acho tão... Um drone. Limpeza ali. Tem isso também passo. Aqui tem as skins aí. Eu acho tão... Essas skins aí eu não acho bonitas não, meu. Fala brincadeira. Aí pra coleção, quem quiser guardar essas cartinhas... Vou acabar comprando essas porcaria, meu irmão. Eu não tenho... Eu vou começar a comprar essas... Vou guardar isso aqui, velho. Eu não tenho essa coleção completa. Bom, aí que é... Que que é isso aqui? Lança! Aqui é uma skin. Uma skin. Tá, eu passo. Tem outra skin aqui, ó. De pistola. De qual que é isso aqui? De... De Nass. Skin de Nass. Ok. Aí tem uma skin andando diferente. Ué, interessante. Ou podia ser maior, né? Pra fazer isso aqui. Será que é quando um andalha estica, será? Estranho. Não tinha visto isso aqui, não. É do estilo barul, né? Combinaria com isso aqui, né, gente? Se quiser montar, ó. Fica bonitinho isso aqui, ó. Gente, essa bonitinha, né? Mas... Tá? E temos aqui uma efêmia da... Caminho da Fai. E... Pra poder fazer as suas jornadas alienadas, você compra... Eu sempre comprei dois esses negócios aqui, tá? Você compra um aqui. Beleza? Bom, gente. Resumindo aqui, o que vale... O importante são os mod primes, tá? Principalmente esses aqui. Não deixa eu passar esses aqui, tá? Esses dois aqui, ó. É importante, tá? Beleza? Se souber a Ducati, você precisa pegar esses dois. Mas esse e esse, você tem que pegar. Show! As armas. Duas armas. E... Isso, ó. Beleza? Veio bom. Não veio aquele baro, mas ele veio um baro razoável. Falou, gente? Espero que gostasse do vídeo. Deixa o likezinho. Mais uma vez, vou te convidar aqui, ó. A participar das nossas livezinhas. A partir das oito horas. Tá tendo, gente? Vai ser só até hoje. A live da DE tá tendo hoje. Hoje, dia 24 só, tá? Tá tendo aí um drop de Arcanos. Sabe os Arcanos que vieram os novos aí? Com a Citrine? Então, você tem que assistir a live deles lá. A live de ontem começou às oito da noite. Então, se você quiser colar um pouco antes, tá? Pra poder ter dor de cabeça e perder. Assiste a live deles, vai ganhando lá. E cola na minha live também. Falou? Aproveita aí. Pega os Ducatizinhos aí. Vende seus itens. E até domingo. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. É, vem. É, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos.